A segunda bola ainda é de Eduardo, abriu na direita com o Nicão. É o Atlético apertando em busca do primeiro gol. Nicão trouxe para a esquerda, bateu, vai lá, gol! Do Atlético! Nicão faz a festa da arena, leva o torcedor à loucura. Uma jogada tramada, elaborada, uma jogada de treinamento do competente técnico Paulo Autuori. Nicão trouxe para dentro, do pico da grande área, perna esquerda. Um canudo no ângulo superior esquerdo do modelo Marcos, que foi para cumprir a obrigação, mas uma chonada. Encheu a regue a 21 e meio do primeiro tempo. E, 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 Nicão faz a festa na arena. Bola na frente com a Gainiba, vai sair no segundo, bateu e gol! 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 Gol do Atlético! Atlético! André Lima, André Lima, o seu marco tanto fez, tanta se aprontou, que acabou saindo jogando errado. A recuperação de André Lima, na sua primeira participação da partida, entrou para decidir, colocou na coxa do chão, na saída desesperada do cativeiro Marcos, canto baixo direito, leva a arena à loucura, André Lima vai com a festa no Caldeirão, dois para o Atlético, um para o Paranatura.